Olha aí, estamos agora aqui na Praça do Panteão. Olha aí também toda iluminada. Agora vamos ali, vai aqui no Centro de Cultura, olha só como está. O prefeito Fábio Gentil também já está ali fazendo, olhando como está a iluminação aqui. Sete, oito, ponhos direito. Nove, dez, uma galinha corta. Lembra do que vem a seguir? Onze, doze, escaves, clore. Treze, quatorze, damas da corte. Dezesseis, dezessês, damas da cozinha. Dezessete, dezoito, damas esperando. Dezenove, vinte, meu prato está vazio. Você se divertiu? Até a próxima! Oi, Rafa. Oi, Rafa. É um atirão, viu? É um atirão.